Tiago Jonathan Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi reciprocou Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo ao final Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados Na lua Em anjos dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Ela é toda sua Essa é pra tocar No seu coração E você estava linda Não parei de te olhar E foi reciprocou Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo ao final Quero dizer É como se é É como se estivéssemos sentados Ao vivo Uh, 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 uh